E aí A família é a mesma coisa que perder uma pessoa Adorei a mesma Sabe, Pimp, trabalhando vem da live Você acha errado? Não, pelo contrário Seu trabalho vai render mais, filho Vendo uma gameplay de alto nível Olha só quem caiu no meu time Eita Porra Ele moriu o chaco Aí, velho Vou até printar e postar no Twitter Criação de conteúdo, velho Vou botar aqui Chuta aí Moriu o meu chaco Gente, eu vou trollar o jogo agora E dar hate nele Porque ele moriu o chaco Ah, agora é bom que ele treina a pool, velho Draymond Ó, a bonita vem na caixa dele Espero que ele esteja vendo a live, velho Porque ele vê o quão engraçado ele é, velho Esse cara faz-me rir Que tá aí? Acabou a sua pool e a dele É Eu vou de jarro, mano Eu vou jogar na moral Quero que acabe rápido o jogo A todos só o que resta é a morte Bora, rapaziada A Riot vai cancelar a partida Não, pô, dá pra ganhar o time, tá bom Vai na lenda do The Fox Dá uma kill pro Jim E depois fala que caiu o seu jogo Ele ia, mano, ele ia morrer Fazer outro vídeo com o The Fox Eu reencontro E aí, The Fox Beleza Vou tomar uma ideia com ele aqui Será que ele responde? E aí, biribiri Suave? E tu? Mac demais, meu mano Tá mais de boa? Podemos viver em paz? Eita, rapaz Eu sempre vivi em paz Você que queria tretar Dale Então, te proponho Muita paz Dale Você vai pro YouTube? Já tá no YouTube já esse jogo Pelo amor de Deus Fé pra tu, parça Fé pra tu também Parça Olha, o cara desejou fé pra mim Eu vou desejar fé pra ele, né, mano A única coisa que eu desejo Pra quem deseja fé pra mim, mano É fé pra ele Ó, velho Eu tô com uma civir, mid Caralho, essa música combinou com o momento, rapaziada Todo mundo aí viu? I'm not doing it again Ó, falei inglês, mano Eu tô vivendo Caralho Puta, aí eu deixei meu mano ir pra vala Olha aí, rapaziada Meu mano De foco está como, rapaziada? No auge Só tapa Só tapa Só tapa de qualidade Vem pro foot Vem Nossa, eu errei, velho Ah, Mac Mano, só tem lenda no meu time, velho Caralho, mano Se isso aqui virar vídeo Eu vou botar no YouTube Joguei com as maiores lendas do League of Legends, velho Até que o The Fox tá 2-3 Tá farmando Saindo da lane Tá jogando o bino do final ele, hein, mano Já chegou o bino e voador Eita, rapaz Eita, o crime, hein, mano Olha só como vai Dá, rapaziada Araltão Eita, The Flintstone The Fox tá vindo forte aí, mano Tá querendo me dar mais conteúdo, garoto Ai, velho Se eu fosse ele, eu me odiaria, velho Sério mesmo Ele me odeia E me dá free conteúdo Aí eu faço o que com free conteúdo? Free vídeo ousada, né, velho Ah, velho Foda-se Eita, senhor Augusto É o Astro E o The Fox, velho Os meninos tão vindo forte Outro game aí pro The Fox, velho Eu gosto tanto dele que eu carrego ele de graça Mas tá de boa A gente já fez o acordo de paz aí Ele não vai trollar meus games E eu não vou mais banir os heróis dele E se ele quiser, ele pode banir meus chaco Porque eu deixo Não vou levar pro pessoal Se ele tá chutado? Acho que não Mas tá passando fome Vou digitar Pega o red Aí, caralho Me ajudou até no drag, mano Humilde Ah, velho Mata esse cara aí Foda-se Aí, mano A gente já tá até fazendo play junto, velho Caralho, mano The Fox deu camis e bobs, mano Ali Eu e o The Fox agora vai ser, tipo Melhores amigos forever Na sua louca Repórter da Kali Hello, Job Mano, os caras tão dando muito rage Você é louco A Kali me chamou de macaco Repórter esse vermelho Chuta aí, rapaziada Chuta aí, rapaziada Manda um salve pro YouTube Por favor Ele tá xingando todo mundo de verme Eu imagino Mas manda o salve Do The Fox Aí vai ficar puto dia, rapaziada Que eu tenho que diacade agora Ih, olha lá, ô Silas Não vai bater no meu brother, não Filha da puta Não, não encosta nele Isso mesmo, seus otários Cara tão doido de bater no meus parça Tá louco Não vai bater no meu menino The Fox, não É, louco O cara quer bater no meu mano The Fox? Não vou deixar não, filho Mas é agora Mas é melhor amigo Calma aí, tô indo, meu parça Tá, Mac Levou, levou Não encosta no meu menino É, aí também não dá pra fazer milagre, né, meu mano Tava fora de micão Aí é foda Uma hora é dos campeão E a outra dos campeonatos Aê Tá cobrado, meu mano Te cobrei, meu mano O The Fox O cara não vou bater em tudo de graça, não É isso, mano Ele é melhor amigo agora, filho Eu e o The Fox Ele é ali ou aqui É gotinho e pico d'água Yaku, te chamo Ó o Eradam Ó o Eradam Dale, Eradam Dale, dale Cheske Cheske Vai, Eradam Bota, bota pra dentro Man Cadê, cadê Game The Vision Ah, é? Ah, eu vou acabar com essa Putaria Já avançada do Pimp Bumfante Cadê? Vou dançar Dá GG aí, mata os bronze Não, 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 não Vem dançar, vem dançar Ah, vai tomar no cu então, mano Eita Falou Vem aqui, seu arrombado Vem dançar, cuzão Metei a vara sabe aonde, meu parça Tô chegando, tô chegando Tô contigo, tô contigo Eita, não tô não Falou Não posso ir, mano Tô valendo muito gold, meu menino Ei Toma de cá, né Eko Tô ali Tô ali Ah, velho Vai de beijo, senhor Augusto Chesque Dá ali Dá ali É um drop, é um drop, é um drop Dá ali Afunda Afundou Vai, porra Bate nesse arrombado Filha da puta Cadê? Matou Dá ali, linguicha Easy Easy Dá ali Aflidamos no final e dá ali Garantei jogador da pen Joga muito Ganhou o top aqui, hein, gente Chutou a Kali Manda salve Aí você tá na Disney, né, velho Ai, ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai Eu, nada KKK, duvido Perder pra um verme que mata FK Muda nada Tô de boa Chutou X9 na Kali É isso, rapaziada Já deixa o like Compartilha Rapaziada aqui de Cuba Vem na live Eita, não vai bater no meu menino The Fox, não Tá ali enterrada E aí, foi um prazer Jogar com meu mano The Fox Mandar um salve pra ele aqui, mano E pedir paz, né Nas próximas soloquês Sem rage Quer fidar a fida Mas vamos fidar quieto, né Vamos pregar aí a paz No League of Legends, né Se eu e o The Fox Podemos ser melhores amigos Porque a rapaziada do bronze Do plata Do platina Do diamante Não pode jogar quietinho, né Fida, fida quieto Mas não enche o saco dos outros Tá ligado Fica aí a campanha aí, né Tiltador Prezando aí pela Comunidade BR Salve, mano Salve, salve, salve Eu vou até honrar aqui, ó Liderança estratégia Não digitou um ai Não me xingou Não tive que mutar The Fox, God Fidou, fidou Mas não encheu no saco Dá-lhe, The Fox A partir de hoje Paz Hoje Paz Sempre Um por todos E todos por um Foi um prazer Reporta a Kali Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Nice O The Fox, um menino de poucas palavras Não disse nada Vou reportar a Kali Atitude negativa Tiltou o Propimp Brincadeira, não vou reportar Mas ele tiltou Dá-lhe É isso aí, rapaziada Muito obrigado a todos que acompanharam Vou de treino Já foram 5 horas de live Assim que eu chegar Mais 5 ou 6 horinhas de live De noite Sigam no Twitter Ativem a notificação em Cuba Deixem o follow É nóis Fiquei triste aqui que o The Fox Não disse nada Mas é isso aí E aí E aí E aí Obrigado.